Olá pessoal, hoje eu vim aqui trazer um vídeo para o canal, porque muita gente me pediu, que é sobre a diferença entre Golden Macho e Golden Fêmea. Estrutura, o Golden Macho ele é maior, ele tem a cabeça mais larga, ele é mais robusto, ele é mais musculoso como um todo, no geral ele é maior, a pelagem dele é mais longa, mais grossa, é a quecão mais vistoso, por isso que os machos são mais bonitos, o visual é mais bonito, porque normalmente no geral ele é mais peludo do que a fêmea. A fêmea, a estrutura dela é menor, ela é menos musculosa, a pelagem é mais curta, o focinho dela é mais comprido, então como um todo a fêmea tem uma estrutura, tem uma robustez menor do que a do macho. Gente, personalidade, os machos tendem a ser mais tranquilos, já as fêmeas tendem a ser mais ativas. Facilidade de treinamento, os machos sempre no geral tendem a serem mais fáceis de treinar, porque eles tem mais foco, já as fêmeas tendem a ser mais distraídas nos treinamentos e perdem o foco com mais facilidade. Tudo isso, gente, é no geral. Outra diferença aí, em relação à castração, eu não sou a favor da castração aqui no canal, todos que acompanham já sabem, mas não significa que eu não seja a favor, que você também não tem que ser, é só a minha visão. Mas quem é a favor da castração, pensa nisso e tal, existe uma diferença aí entre macho e fêmea. O preço da castração do macho é praticamente a metade do preço da castração da fêmea, porque o macho, a castração é mais simples, é meio que superficial, tirando ali só os testículos. Já a fêmea não, tem que abrir ali a barriga para fazer a retirada dos ovários, se não me engano. Então é um processo de castração mais delicado, sendo assim é mais caro na fêmea, então é uma diferença. E a recuperação do macho é mais rápida do que a recuperação da fêmea. A castração não muda comportamento, o que muda comportamento é manejamento correto, é adestramento correto, válido pensar, válido pesquisar e fica a dica, não fica pesquisando só blog e matérias do Brasil, pesquisem fora. Tem o Google Tradutor, traduz, que vocês vão ver que o buraco é mais embaixo. Os machos, de uma forma geral, tendem a ser mais carentes. Já as fêmeas tendem a ser mais independentes. Eles gostam ali, de uma forma geral, estar mais no controle. É uma diferença que eu já percebi, mesmo não tendo fêmea, eu já percebi, eu já fui em casas de pessoas que têm fêmea e macho, na mesma casa. Eu percebi que o macho sempre ficava em volta de mim, querendo carinho, e a fêmea só chegava e já ia fazer alguma coisa, ia deitar num canto e tal. Uma outra diferença entre macho e fêmea, gente, é a questão do cio da fêmea. A fêmea inicia o seu cio ali por volta de um ano, depois de um ano, algumas até com oito meses, um pouco menos de um ano, e tem esse cio a cada seis meses, durando esse cio e a cada cio, por volta de três semanas a um mês, mais ou menos. Então, durante esse processo, a fêmea tem mudança de comportamento, mudança de humor. A fêmea pode ficar mais crinhosa ou também a fêmea pode ficar mais agressiva. Vai depender do indivíduo. O macho, por conta partida, tem a questão que todo mundo teme aí, a questão da marcação de território. Muita gente acha que castração resolve isso. Castração não resolve isso aqui. Resolve isso, é manejo correto, a forma como você vai criar seu cão. Meus cães nunca mijaram dentro de casa, marcando nada. Mas a fêmea tem essa diferença aí do cio. Então, você que quer ter fêmea, precisa pensar nisso aí direitinho. Os cuidados são diferentes. Existe ali o período do cio, o sangramento. Algumas fêmeas, elas são bastante higiênicas, porque elas mesmas se limpam. Então, pode acontecer sim. E é normal de, às vezes, pingar sangue na sua casa. A observação, o cuidado extremo nesse período do cio. Ali no período que ela começa a deixar o macho montar nela, tem que tomar um extremo cuidado, porque tela, buraco de tela, buraco de portão, qualquer coisa, se fazem coisas extraordinárias para deixar o macho cruzar com ela. Tem que ter esse extremo cuidado com a fêmea. Fêmeas no cio, elas tendem a marcar território e, às vezes, até fugir para acasalar com o macho. A fêmea tem um zelo maior aí, cuidados mais delicados com ela aí. Principalmente nessa questão do cio. O macho não tem esse processo. É válido lembrar também que tudo que eu falei aqui não é uma regra absoluta que vai se encaixar na sua fêmea e que vai se encaixar no seu macho. Como eu já disse, isso é de uma forma geral. Outra diferença também que é válida dizer é a questão do valor. Normalmente, você vai pagar mais caro numa fêmea do que no macho. O interessante, gente, para finalizar, tenta ir num canil ou alguém que tem macho e fêmea, conversa com a pessoa, observa o comportamento tanto de um como de outro, adquirir tanto o macho ou a fêmea de forma bem pensada, bem racional. Essas diferenças são diferenças que há, mas de uma forma geral, o carinho tanto do macho quanto da fêmea. Você vai ter um carinho imenso aí do seu cãozinho com toda a família. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho